Feliz 2020, que você entre de mãos dadas com o Senhor. Eu falei no último vídeo, a gente falando aí de 2019 e a galera murmurando, cara, mas seguidinho ao lance, que é mais ou menos o que acontece, encerrou o ano de 2019 e começou 2020. A gente tem uma perspectiva de que tudo seja diferente, mas tudo será diferente se você escolher ser diferente. O povo quando ficou no beco sem saída, sem opção, eles estavam cercados, o que o povo fez? O povo foi murmurar, enquanto Moisés, que era um homem de Deus, foi procurar a Deus. E quando Moisés procura Deus, ele em vez de receber do Senhor um carinho, um afago, dizer, pô Moisés, que bom que você me procurou, ele tomou, foi uma bronca, porque Deus já falou que ia libertar o povo, Deus falou que ia abençoar o povo, Deus falou que ia conduzir o povo à terra prometida. Quando Moisés chega para falar assim, ah, Deus, é, com licença, eu só queria, Deus já chega com o pé no peito de Moisés e diz, ô Moisés, o que o povo está reclamando? Diga ao povo que marcha, confia em mim, eu vou abrir o mar, eles vão andar por sobre as águas, eu tenho o controle de todas as coisas. O meu desafio para você em 2020 é que você marche, marche diante das lutas, marche diante das adversidades, marche, mas marche de mãos dadas com o Senhor, porque ele não vai permitir que o seu pé tropece. E quando você se sentir cansado, ele vai fortalecer você a vencer as suas limitações e fazer com que você chegue no final de 2020 extremamente feliz e alegre com tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Que 2020 seja o ano da virada, um marco na sua vida.